Opa, jogão de bola, a Série B, uma das melhores partidas que eu já vi esse ano, 47 e 30, e lá vai descendo o batido, acabou, 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 o Ceará vence, o Ceará tá no Z4, um precioso baseiro diante do bom time do Oense, pra alegria da torcida alvinegra, antes do Rodrigo e antes do lance final, vim cá é Dils, gostou de sua zera Dils? O resultado muito bom, o time jogou bem, agora estamos jogando no G4 mesmo, bola pra frente, Série A, nos aguarde! Mais um torcedor aqui, qual o teu nome, amigo? Carlos Bessa Tô, Carlos Abaixou de bola na rampa Série A Tá legal, vem aí, lance final, e ainda continua aqui no meio dessa galera fantástica, a galera alvinegra! O juiz afetou, mas a bola ainda rola com o lance final O Ceará vence mais uma na Série B, Rodrigo Cavalcante Jogadores de Ceará e Oeste ainda no meio campo se cumprimentando, o Richardson falando ali com o Mazinho, por aqui agora passou o Fernando Diniz revoltado, com a cara de poucos amigos, bastante chateado, baixou a cabeça e passou aqui o Fernando Diniz, jogadores se cumprimentando no gramado, será que consegue resultado positivo? 1x0, gol marcado pelo predestinado, né? O Wesley voltou, reestreou, teve toda uma confusão e no seu primeiro jogo balançou a rede e deu os 3 pontos ao Ceará nessa partida de, nesta terça-feira, contra a equipe do Oeste, o gol de o Wesley Jogadores do Ceará seguem se cumprimentando lá no meio do gramado, muita festa do torcedor alvinegro, Adriano, daqui a pouco eu chamo, trazendo as informações e as entrevistas aqui nos corredores Então vai Jota Romulo aí com a galera aí, fazendo a festa Alô Jota Romulo Enquanto o Jota se prepara, a gente fala aqui os resultados, né? Até agora dos jogos das 7 e 15, somente esse do Ceará, aliás, terminou agora também Mais dois, o Paysandu venceu o Joinville 1x0, lá em Belém, o Paysandu tá se recuperando, hein? O CRB ficou no empate, 1x1 com o Paraná, o que garante o time do Ceará momentaneamente no G4, na terceira colocação Eu falo porque tem muitos jogos, né? Vamos ser conscientes, temos muitos jogos ainda depois de 9 e meia E muita coisa pode mudar, mas o Ceará está encaminhado aí com essa vitória pra permanecer no G4 Pra então ficar próximo ali da situação de G4 Havaí e Atlético-Uianiense vão empatando na ressacada em 1x1 O Vasco vai vencendo no Estádio do Café, o Londrina por 1x0, né? Finalizados já Ceará 1, Oeste 0, o Paysandu e Joinville foi 1x0, o Paysandu E terminou agora o Tupi venceu o Bahia, perdeu mais um o Bahia, hein? Vai ficando uma situação complicada, o tricolor baiano perdendo pro Tupi, né? Que tá lá embaixo da tabela, deu Tupi 2x1 no Helenão, na cidade de Juiz de Fora CRB Paraná foi 1x1, faltando apenas Havaí e Atlético-Uianiense, Londrina e Vasco da Gama Classificação de momento, o Vasco tá vencendo, tá chegando a 25 pontos O Atlético-Uianiense tá empatando o jogo lá na ressacada, tá chegando a 21 pontos, né? O Vasco abrindo 4 pontos de vantagem em relação ao segundo colocado, que é o Atlético-Uianiense O Ceará é terceiro com 20 pontos, o CRB é quarto colocado com 19 pontos É o G4 no momento antes dos jogos das 9h30, Rodrigo Por aqui o meu Felipe É, rapaziada aí da preparação física, só da física, prepara a gente bem Descansa o melhor possível em cima dessa correria que é de jogos Aí eles sentam descansagem aí pra poder dar o melhor A gente tem que se cuidar também, mas é isso aí, acho que parabéns Entre nós aqui, que time chato esse do Oeste, a gente sabia já que ia ser chato É uma organização tática, diferente, incomoda demais, a gente tem que se desgaçar muito Não tá muito acostumado, parabéns à equipe deles pelo futebol que enfrentaram aqui, né? Tiveram coragem de fazer um grande jogo Mas a equipe é isso aí, é bem postado, tem jogo que vai ter que fugir um pouquinho das nossas características E buscar o resultado e conseguir fazer um gol com esse, tá de parabéns Então, e o Felipe, vamos continuar ouvindo a palavra do Meio Alvinegra É essa a questão física Não estamos acostumados, né? É diferente, vem uma forma de jogar aqui Não estamos acostumados, a gente acaba, né? Por mais que o Sérgio prepare, na prática é um pouco complicado Mas a equipe tá de parabéns, suportou bem, né? Suportamos o sufoco ali, claro, de chance eles não tiveram Nós fomos competir e fizemos, graças a Deus não ganhamos Tá aí a palavra do Felipe falando sobre esse resultado positivo Felipe, um dos destaques da equipa Alvinegra nessa arrancada que o Ceará vive na Série B Vamos aguardar aqui a saída dos outros jogadores do Ceará Saindo por aqui o goleiro Everson O goleiro Everson fez uma partida muito boa, defendeu o pênalti Foi um dos heróis deste resultado positivo Será que venceu a equipe do Oeste pelo placar de 1x0 O gol marcado pelo Escola e vamos ouvir a palavra do goleiro Everson A gente sabia que a equipe deles era muito difícil de jogar contra eles Foi um jogo difícil, eles valorizaram muito a nossa vitória Então é dar valor pra equipe toda que a gente conseguiu uma bela vitória E um belo trespão na competição A palavra do Everson, ele segue conversando com os amigos aqui Vamos ouvir a palavra do goleiro Everson Mais uma vitória Com certeza, mais uma vitória, um jogo difícil A gente sabia que esse jogo é difícil A equipe deles consegue jogar melhor fora do que dentro de casa Que eles conseguem jogar em cima da responsabilidade do adversário Então eles sabiam que a nossa tercida ia empurrar a gente A gente não ia aceitar que a equipe deles tocasse tanto a bola E eles acabaram querendo jogar responsabilidade do nosso lado Mas conseguimos uma boa partida e conseguimos uma vitória O Everson falando sobre esse resultado positivo O goleiro Everson vivendo um grande momento Com uma camisa alvinegra Vamos ouvir a palavra do atacante Bill Ele vai dar muito fruto pra gente também Foi o jogo mais difícil do Ceará até agora em casa Bill? Acho que sim É uma equipe que tem a posse de bola muito bem Muito bem Acho que a posse de bola deles a gente tinha que tomar cuidado Porque eles jogam muito pro goleiro Mas a nossa equipe esperou E conseguiu um ponto, o 3x3 ponto que é o mais importante Bill falando aqui com os amigos da Rádio A3 FM Bill bastante feliz aqui com o seu filhinho Correndo pra lá e pra cá Aqui os jogadores do Ceará já passaram Os jogadores do Oeste também já passaram Vamos continuar ouvindo aqui a palavra do atacante Bill Ele que fala sobre esse resultado positivo, Adriano No G4 Mas de que maneira você acha que a equipe conseguiu construir esse resultado Um jogo mais um difícil a ser Tranquilidade Acho que nós jogamos hoje com uma cautela muito grande A gente sabia da posse de bola que tem o Oeste A gente esperou quando tinha que esperar E tivemos que marcar quando tivemos que marcar Acho que a equipe está de parabéns por ter entendido isso hoje aqui dentro Daí a palavra do Bill Portanto falando sobre resultado positivo Jogadores do Ceará todos já nos vestiários do Castelão Jogadores do Oeste Os jogadores titulares E que entraram no decorrer da segunda etapa já no vestiário O restante do Grupo do Oeste já realizam um trabalho aqui De um trabalho leve Um treino físico Os jogadores correndo aqui dentro do gramado do Castelão Só pros reservas Os jogadores que não participaram da partida Que terminou daqui a pouco com a vitória do Ceará Que terminou agora em pouco Com a vitória do Ceará pelo placar de 1x0 Agora é aguardar Sérgio Soares Pela lógica Nas coletivas Deve vir o Wesley Autor do gol da vitória Tem também a situação Em relação a contratações Pode ser que o presidente Robson de Castro Apareça por aqui Vamos aguardar as coletivas Pós-jogo Pós-jogo aqui Na Arena Castelão Adriano Perfeito Rodrigo Cavalcante Eu vi os jogadores do Ceará Depois da vitória Alvinegra Se recuperando aí no campeonato Subindo aí Posição de terceiro colocado No momento aí Antes do encerramento Dessa rodada de número 11 O Alvinegra fazendo a parte dele E vencendo o Oeste Por 1x0 Adriano Vai lá Jota Pronto Aqui no meio da galera Agora Estrategicamente Eu vim aqui pertinho do elevador Que eu pego torcedores né E aí se você até gostou Desse resultado 1x0 Foi um jogo difícil O que vale é vencer né Difícil Mas foi muito importante 1x0 É como se fosse 10x0 É 3 pontos de qualquer maneira Só que agora Nós estamos mais equilibrados O time está começando A se encaixar devagarzinho Agora o que eu acho ainda É que falta o seguinte É mais boa vontade Assim Mais firmeza nos jogadores Estão muito acomodados Isso tem que ser um negócio sério Tem que levar sério Não pode estar brincando na área Devolvendo bola por brincadeira Agora Vencemos Vamos ganhar De novo Sábado Do Náutico Não vamos ganhar Para poder ficar Direto agora na Do G4 Ou colado nele né Exatamente Isso está muito bom Está legal Um abraço Jota Romulo Foi um prazer Prazer meu Deixa eu conversar De pai para filho né Conversar aqui com o filho Também do seu Matel Gustavo E aí Gustavo Difícil Mas uma vitória importantíssima né Sim Com certeza Uma vitória muito boa Mais 3 pontos O Será está jogando bem O Será está crescendo Os jogadores estão entrando com vontade Estão com o posicionamento correto Eu acho que só falta Só um pouco mais de seriedade Em alguns momentos E principalmente no final do jogo Não será Porque se fosse o contrário Eles estariam caindo no chão Então o Será tem que saber ganhar o jogo também nesse momento Já falando do jogo do Náutico Contra o Náutico Dá pra gente ganhar do Náutico Aqui também Sábado Eu acho que sim E eu prefiro time que jogue pra cima Como o Náutico Ele vem pra cima E o Será Joga pra cima também Eu acho que é um time melhor de se jogar Tá legal Obrigado Gustavo Obrigado Silvatel Um abraço ali pra esposa né Do Silvatel E a mãe Do Gustavo Dona Socorro Também acompanhando o futebol Da 3FM Por aqui Adelino Torcida já saiu Feliz da vida E sinceridade Em sábado Eu acredito que Vamos ter um público aqui Superior a 15 mil Será se teremos Mais de 20 Mais de 20 É sábado na tarde Todo mundo pode vir É porque uma hora de 7 horas da noite É muito difícil pro céu sair da pia Ainda deu 8 mil Entre pagantes e não pagantes Mais de 8 mil Excelente né Excelente Excelente Domingo e sábado vai dar mais de 20 mil Tá legal Valeu Tá aí torcida alvinegra Vamos vir aqui pro Castelão Incentivar o Será que tá nessa arrancada Hoje tá na terceira colocação de momento E poderá permanecer dependendo dos outros resultados Sai daí LFM Vamos lá Adriano De volta aí com você Eu estou à disposição Subindo pra cabine Perfeito J.Rômulo É a rodada de número 12 Então galera do Será Todo mundo brotando Da Arena Castelão Sábado 4 e meia da tarde Tem Será em Náutico Pela rodada de número 12 Quem sabe aí A chegada de vez Do Será no G4 Porque vencendo dois jogos em casa Com certeza o time deverá chegar lá no G4 Venceu agora Está no G4 Claro dependendo ainda de outros resultados Pra essa permanência Mas vencendo o Náutico No próximo sábado Aí sim acredito que o Alvinegro Possa figurar Entre os quatro primeiros colocados Da Série B do Campeonato Brasileiro É o lance final Aqui em noventa e um vírgula três Parceria Rádio Artilheiro Ponto com Ponto BR Os jogos das sete e quinze Terminaram O Vasco confirmou a vitória Um a zero Em cima do Londrina Chegando a vinte e cinco pontos Abrindo Quatro pontos de vantagem Em relação ao segundo colocado Que é o Atlético Coianiense Que estava vencendo o jogo dele Na ressacada Mas o Havaí Chegou o empate Terminou um a um O Atlético chegou a vinte e um pontos O Ceará com a vitória Chegou a vinte É o terceiro O CRB empatou em casa O CRB teve o gostinho De ficar na vice-liderança Pois estava vencendo o Paraná Clube Por um a zero Isso bastava pra colocá-lo momentaneamente Na segunda colocação Mas permitiu o empate Com o empate do Paraná Clube com o CRB O Clube de Regatas do Brasil Chegou a dezenove pontos Na quarta colocação O Náutico vem em seguida com Dezessete pontos Na quinta colocação O Náutico joga daqui a pouquinho Nove e meia Lá em Caxias do Sul Enfrentando a equipe Do Brasil de Pelotas Jogando fora O time do Náutico O Criciúma Tem dezessete pontos É o sétimo colocado E ainda joga Joga contra o Vila Nova No Serra Dourada O bom é que essas equipes Jogam fora E é sempre mais complicado O Bahia se deu mal Está entre os dois Entre Náutico e Criciúma O Bahia se colocado Com dezessete pontos O Tricolor Baiano Que foi a Juiz de Fora Minas Gerais E acabou sendo derrotado Agora há pouco Pro time lá de Juiz de Fora Pro Tupi Por dois a um Rodrigo Por aqui o presidente Rapson de Castro Foi hoje aqui Perante o Oeste Um time bem treinado Um time Um modelo de jogo Extremamente Diferente do que a gente pode Ver aí afora Mas a gente está Se consolidando O time está Caixando Algumas peças Estão rendendo mais ainda Os que estão entrando Estão mantendo o mesmo nível Está aí o Esclay que entrou Está aí o Marino Que entrou O Rafinha que entrou Então a gente está Montando aí Um elenco O elenco que está Hoje no clube É um elenco Para subir Para a gente conseguir O nosso objetivo E para subir Tem que ter duas coisas É elenco Para subir E torcida apaixonada Torcida apaixonada no estádio Apoiando Motivando Para a gente conseguir O nosso objetivo Primeiro semestre Nós tivemos que reconhecer Que não foi agradável Para ninguém Mas agora É uma outra É um outro momento É uma outra história É um outro projeto É lutar mesmo Para a gente conseguir O nosso objetivo maior Vamos lutar e muito E eu tenho certeza Que se a torcida abraçar Começando aí sábado A gente tem aqui O estádio repleto Horário nobre É um time embalado Um jogo Um clássico regional Disputando aí As quatro primeiras posições Que dão direito a um acesso Então é hora Da gente estar agora Todo mundo junto Nessa união Nessa força Nessa energia Para a gente conseguir A nossa vitória Contra o Náutico E aí nos consolidar Cada vez mais Você saiu ontem A noite presente Dizendo que era Para uma reunião Com a comissão técnica E que estava bem pertinho De definir o lateral esquerdo Adiantou alguma coisa Presidente? Não Ainda não adiantou não Ainda não evoluiu não E é aquela coisa Como eu disse Eu vou trazer Se for para qualificar Não adianta também trazer Para fazer quantidade Nem que ter que esperar Um pouco Nem que a gente possa Tem que esperar Um pouco mais O Eduardo Farra os dois lados O Cametá deve estar De volta para o jogo Do final de semana Alguns jogadores Estão rendendo Estão dando condição De entrar durante a partida De serem Inclusive A gente quem sabe Fazer daqui a pouco Descanso para alguns Tem alguns jogadores Que descansam E aí o Eduardo Foi um que estava Teve que irmos poupar Hoje voltou Voltou muito bem E aí a gente Tem que fazer as coisas Sem pressão Não há necessidade Da pressão Que a gente tem É que qualificar bem Não é fácil Não é fácil Trazer qualidade Não é fácil Mas vamos trazer No momento certo Na hora que surgir Melhor do que a gente Trabalhar na pressão Trazer e depois Não resolver Mas a gente está Com um bom elenco Tenho certeza Que a gente vai Vai aí Com esse grupo Que está aqui Mais um ou dois jogadores No máximo aí A gente consegue Manter o nível O nível de excelência Que esse é o nível De excelência Salve o melhor juízo Seis jogos Não é isso Nós tivemos aí Talvez Quatro vitórias Um empate Uma derrota Foi isso É campanha de time É campanha de campeão É campanha de campeão Então a gente vai Manter aí Essa 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 mesma Mesma sequência Temos que manter Essa mesma sequência Mas chega uma hora Que o torcedor Faz a diferença E a hora Chegou É sábado Às quatro tardes Aqui Contra o Náutico Quatro e meia Contra o Náutico Acho que a gente está no G4 Pelo menos que eu vi ali Estamos no G4 Tem outros jogos ainda aí Não sei se a gente sai Mas Ganhando Sábado A gente fica E aí vamos trabalhar A manutenção Manutenção dentro do G4 Presidente Dentro do estilo De jogador polivalente Um jogador que faz Tanto a lateral esquerda Como o meio campo Entra um perfil De um jogador Que já trabalhou com o Sérgio De um jogador Que está livre no mercado Que é o Richarlson Esse jogador interessa O Ceará Pode ser um dos jogadores Que o Ceará Negocia para contratar Nesse agente de temporada Tem vários nomes aí Vários nomes Então a gente não pode Agora falar em nome Sem estar contratado Tem nome demais Sim Nome demais assim Quantidade de nomes Tem a gente Precisa só selecionar bem Como eu disse Saber contratar Saber trazer Acho que na hora Que você Está sob pressão Você acaba se atropelando Não tem porque atropelar Agora Vamos aguardar Aguardar a hora certa De trazer esse jogador Até mesmo porque O nosso time aí Está compactado Está organizado Nós temos peça de reposição Como eu disse O Eduardo faz as duas laterais Tem o Cametá Pelo lado direito Tem ainda o Tales Que cresceu muito Cresceu muito Tinha muita gente criticando Mas cresceu bastante Tanto defensivamente Como ofensivamente E nós começamos A ter um banco aí Que o Sérgio olha E diz Olha Agora eu tenho Como mexer aqui Fora os que estão aí Lesionados Baraca Antônio Carlos Passos Mais jogadores Que eram retitulares Enfim Cametá Então Estamos aí Com um grupo bom Chegou Chegou Vocês sabem O William Henrique É mais um também Jogador de velocidade E força Então A gente tem que Até diminuir um pouco Essa pressão De contratação Por contratação Na hora da gente Qualificar Claro Contratar Desde que seja Para qualificar Com 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 Boas escolhas Mas é um jogador Que o senhor conhece O senhor conhece Esse jogador O Sérgio indicou Esse jogador Para o senhor O Richarlison Ele Já jogou No São Paulo Ele jogou Como lateral esquerdo Seja como um volante Quer que o senhor Falei uma avaliação Em relação a esse jogador Vou avaliar jogador Que para o Ceará Avaliar uma jogação Do Ceará Avaliando jogador Você me dá uma lista De dez Para avaliar cada um Não tem sentido Deixa Na hora certa Que a gente contratar Alguém Aí a gente vai falar O nome Por enquanto As especulações Que vão acontecer Naturais Não me estende mais Passam lá pelo clube De vários De vários jogadores E aí Porque passam lá Não significa Que vão ser contratados A gente tem que ter Um pouco de calma Para a gente fazer Isso na hora certa Presidente Robson de Castro Conversando Adriano A situação em relação A possíveis contratações O Ceará Que na noite de ontem Como eu adiantei No Fashion Abri do Esporte E no canal do Vovô O Ceará Tinha negociações Adiantadas com Um lateral esquerdo Um jogador Polivalente Que tanto Fazia Poderia fazer A lateral esquerda Como poderia Fazer O meio campo Ali no setor esquerdo Do meio campo E aí me chegou a informação Que o jogador Que interessaria O Ceará Que estaria Dentro desse perfil De fazer A lateral esquerda De fazer O meio campo E que já trabalhou Com o Sérgio Soares No Santo André No ano de 2005 Era o Richarlison Jogador que já começou No Fortaleza Teve passagem Pelo São Paulo Atlético Mineiro Jogador experiente Já carimbado No futebol brasileiro Disputou o campeonato paulista Pela equipe Do novo horizontino O Robson Não desmentiu Que é uma situação Que quando cita-se Um jogador Ele desmente Mas ele não desmentiu A situação A informação que obtive É que é um dos jogadores Que está na lista Do Ceará Em relação A contratação Para a lateral esquerda Agora é aguardar A situação Mas é que Pode pintar Em Porangabuçu O Richarlison Que já interessou O Ceará No início do ano passado Na gestão Evandro Leitão Quem sabe Pode pintar Em Porangabuçu Para esse decorrer De temporada Agora Tanto para fazer A lateral esquerda Como para fazer O meio campo No setor esquerdo Pode ser Uma opção A mais Para o técnico Sérgio Soares No decorrer da temporada Daqui a pouco Vem o próprio Sérgio Soares Vem também O goleiro Everson E aí a gente bate um papo Com esses outros jogadores Mas é assim Richarlison Volante com passagem Pelo São Paulo Também já faz A lateral esquerda O nome que está Na lista do Ceará Adriano Valeu Rodrigo Cavalcante Aí ouvindo Robson de Castro Presidente do Ceará Claro eufórico Conclamando o torcedor Para o jogo de sábado Contra o Náutico Clássico do Nordeste O clássico do Nordeste Jogam fora de casa Eu estou falando do Criciúma E do time do Náutico O Criciúma joga Contra o Vila Nova No Serra Dourada E o time do Náutico Enfrenta o Brasil De Pelotas Jogando em Caxias do Sul No Centenário Lá no Rio Grande do Sul Na Serra Gaúcha Então São adversários Que ainda podem Ultrapassar o Alvinegro E tirá-lo Do G4 No final Dessa rodada De número 11 Aqui é o lance final Em 91,3 Em nome de Cardeiro e companhia Gustavo Sampaio 525 Por trás da Secretaria de Segurança Espetacular Self-Service sem peso Com mais de 40 opções Somente 11,99 Madeireira Ceará Compensados MDF Madeirites Portas Madeiras E Ferragens Em geral Castelo de Castro 11,38 São Cristóvão 3269 6611 Direção Nilcélio Alves Zundins O jeans que veste bem Seja uma revendedora Autorizada Zundins Em todo o Brasil Acessando o Instagram Arroba Zundins Doze Ibest Cursos profissionalizantes Temos bolsas Com descontos De cinquenta por cento Pra você Você envia mensagem Para o Vovosap O nove 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 zero zero Dezenove quatorze E você Aí Garante Cinquenta por cento De desconto Pro seu curso Profissionalizante Do Ibest Autopeças escolares Na compra a partir De mil reais em peças Ganha o extintor ABC Temos grande promoção Em baterias Moura Três dois nove zero Doze setenta e sete Adrícia o maior lojão Agropecuário do Norte e Nordeste Avenida José Bastos Com telefone Três quatro oito dois Oitenta zero zero Tem a Adrícia também Na Misterral Três dois três cinco Sessenta zero zero Com atendimento veterinário Para cães e gatos Com a doutora Lorena Rolim Olha só Geralta ouvindo aqui O som da três FM Parceria Rádio Artilheiro Ponto com ponto BR São nove vinte e seis Você ouvindo o lance final Alexandre do São Gerardo Tá comemorando a vitória Do Bozão Mais uma Na série B Do Campeonato Brasileiro Rumo a série A Galera acreditando aí Que o Ceará Possa chegar lá Na série A Do Campeonato Brasileiro Em dois mil e dezessete Mande sua mensagem Nove oito nove três cinco Dezoito quarenta e um Facebook ponto com Barra é bola na rede Twitter Arroba é bola Underline na rede Tem alô pro Manoel Bentinho Tem um salve também Pro Dinei da Jurema O Alves Manda um alô Pro pessoal De três corações Galera ligada conosco aqui Em noventa e um Vírgula três O Igor do Mucuripe Rapaziada toda conosco aqui Agora vamos com os nossos comentaristas Adriano Vai lá Rodrigo Por aqui o meio é o Wesley Então tô aqui primeiro Me desculpando com você Parabéns pela estreia Parabéns pelo gol Acho que fez bem a você Esse gol nessa estreia Sim sim Reestreia né Fico feliz né Pela oportunidade de ter entrado De ter dado minha contribuição aí Mais feliz ainda pela vitória né Era um jogo difícil A gente sabe que é muito duro Jogar contra o Aldax Uma equipe bem treinada Mas a gente foi feliz aí Na oportunidade que a gente teve Claro A gente conseguiu concluir Aquela comemoração que você fez ali Junto com o torcedor Você extravasou muito Inclusive recebeu o abraço De todos os seus companheiros Nesse momento também importante Esse apoio de todos Com certeza Grupo unido né Fui recebido muito bem aqui Desde que eu cheguei E eu fico feliz em ter retribuído Nesse jogo aí Com esse gol né Espero ajudar mais vezes aí A equipe Pra gente sempre sair Com esse sorriso no rosto Essa entrada no G4 Dá uma Sempre bom né cara O time está grandeza do Ceará É sempre bom estar Entrando no G4 E a gente batalhou bastante Por esse momento Agora a gente sabe Que vai ser mais difícil ainda É continuar Porque o campeonato é longo É duro Mas nosso time está Está sendo bem treinado Bem preparado pra isso Você viveu o outro lado da moeda Ano passado Aquela situação complicada Agora um novo momento G4 Um outro pensamento Muito bom passar E viver esse momento Dentro do Ceará E uma restreca um gol né É verdade cara Ano passado foi um ano Bem complicado Mas passou a ser Viu de lição Eu particularmente Dei muitas lições Daquele ano Mas esse ano agora É a vida nova né E a gente Nosso time está Bem focado né A gente veio aí A entrega que todo mundo teve Todo mundo morto No ano vestiário E valeu a pena o esforço né No final a gente foi recompensado Aí com a vitória Primeira vez que você pegou na bola Acabou Segundo fazer o gol Saiu do banco Pra dar a vitória pro Ceará Dá pra dizer Que brilhou A estrela do Ceará E também né Ele É Fez uma mudança ali Logo no intervalo né Ele que Passa muito consciência Pra todos os jogadores E pra mim não foi diferente né Entrei com o aval dele né Com o que ele me determinou a fazer E graças a Deus eu fico feliz ali Com a boa explorada também Do Rafael Costa Também foi muito inteligente Eu fui estar presente ali E foi ser feito o gol Na ré estranha Nada melhor do que fazer um gol E um gol que colocou o time no G4 O time no G4 Você bem fisicamente Você bem fisicamente Bem tecnicamente Entrou bem no jogo É A condição física A gente pega um pouquinho jogando né Que é diferente do treino né Mas a gente aos poucos A gente vai Vai ganhando essa condição né Bom que o grupo é bom Não tem essa vaidade De estar no banco De estar jogando Acho que todo mundo que entrar Tem que dar o melhor Como foi feito hoje E em outras partidas também E com certeza no final A gente vai sair sempre sorrindo Mas Clay Predestinado Sérgio Soares O companheiro falou Mas predestinado você né Que primeiro toque na bola Balançou a rede E deu os três pontos ao Ceará Foi verdade cara E foi coisa de Deus mesmo Agradeço a Deus Por essa oportunidade De De reestrear Com a camisa do Vozão E ter feito esse gol aí Então Só tenho a agradecer a Deus Meus companheiros né E tô muito feliz cara Espero dar continuidade aí Nesse tudo que tá acontecendo E que sentimento tem esse gol Wesley Depois de todo esse momento Torbulento Você volta Joga seu primeiro jogo Faz o gol da vitória Qual que é o sentimento Com esse primeiro gol marcado Restreando com a camisa do Ceará De felicidade cara Agradecimento a Deus né Ele Sempre esteve presente Comigo em todos os momentos Nos bons e nos ruins Então dedico a Deus A minha família Que sempre me apoiou E aos companheiros também Tá aí a palavra Do Meia Wesley Falando sobre esse Novo momento né Wesley que Reestreia Nesta noite Na Arena Cachelão Balançou a rede Fez o gol da vitória Por aqui também Vem daqui a pouco O Richardson Pra entrevista Com os profissionais de rádio O Richardson já tá chegando Por aqui Adriano É Vem Veio o Wesley Agora vem o Richardson E por último o Sérgio Soares Vamos ouvir aqui o Richardson Pra encerrar as entrevistas Pelo menos na parte dos jogadores Descansar o máximo que a gente conseguir Pra chegar bem forte No sábado Em confronto direto E a gente sabe que Jogando dentro de casa Eles vão tentar jogar No nosso erro A gente tem que ter Bastante equilíbrio Pra conseguir os três pontos novamente Esse jogo Vamos supor que o Ceará Saia do G4 Com a fechamenta rodada Mas ele devolve o Ceará Em caso de vitória Contra o Náutico Ao G4 E ninguém tira mais Essas doenças desse jogo Além de ser um clássico regional Aumentam o teor da partida? Aumenta a responsabilidade nossa Jogando dentro de casa A responsabilidade é toda nossa A gente sabe O Náutico é uma equipe qualificada Vai ser um clássico aqui do Nordeste Mas a gente tem plenas condições E pra fazer um bom jogo Conseguir a vitória A gente sabe que O torcedor vai comparecer É um jogo importante pra gente E o torcedor vai estar nos apoiando E a gente espera fazer o nosso papel Dentro do campo Que é sair com os três pontos E estar de vez nessa briga pelo G4 É o que a gente Queria desde o início da competição E agora a gente Está brigando Pra estar de vez Nessa pegada aí do G4 Charlson, a gente conversava ali Com o Wesley E a gente conversava Justamente com o Wesley Sobre ele ter vivido Os dois lados da moeda No passado Viu a situação de rebaixamento Agora o Ceará brigando pelo G4 Você vive a situação Do outro lado da moeda Em relação a um primeiro semestre muito ruim E agora o Ceará no G4 Qual que é o sentimento, Richardson? Bom, acho que o sentimento É de felicidade Pela nossa campanha A gente vem fazendo Bons jogos dentro de casa Que é o mais importante Conseguindo os resultados A gente sabe que No início da competição O torcedor estava meio com o pé atrás Porque a gente não conseguiu vencer em casa Mas agora é chamar o torcedor Pro nosso lado A gente sabe da força da torcida Jogando dentro de casa E a gente tem um jogo muito difícil No sábado Mas o torcedor vai nos apoiar E a gente tem que fazer O nosso papel dentro de campo Que é se dedicar Ao máximo Porque a gente tem Tem qualidade Para conseguir mais uma vitória E estar de vez nesse G4 A rodada ainda não terminou Mas mais complicado Do que chegar no G4 É se manter nele, né, Richardson? Com certeza É o que a gente quer, né? A gente desde o início da competição Está falando nisso No G4 Falando E agora a gente tem Talvez a possibilidade Na próxima rodada De não depender de ninguém Estar no G4 E ficar um pouco mais tranquilo Mas a responsabilidade Aumenta ainda mais Como você falou É difícil entrar E mais difícil ainda se manter Então a gente tem que ter O nosso pé no chão A gente vai dar Para a décima primeira rodada ainda Então a gente tem que manter O nosso foco Continuar evoluindo Porque a gente Vai crescer ainda mais na competição No último jogo Você fez gol lá em Joinville Hoje teve um lançamento ali Do Eduardo Para você Quase você marcava mais um gol Richardson chegando agora Também para marcar gol Né, Richardson? Importante É Tentando ajudar Da melhor maneira Meus companheiros É Vi a oportunidade No contra-ataque De chegar um pouco na área ali Foi uma bola boa Acabou O zagueiro chegou Chegando primeiro que eu na bola Mas o mais importante É a vitória Os três pontos dentro de casa Para que a gente Continue essa evolução E chegando mais forte na competição Como você vê esse gol Gol marcado pelo Westley Um jogador que teve um momento Bastante complicado na sua chegada E agora Vive esse momento Reestreando e balançando a rede Richardson Tem a confiança de todo o grupo A gente sabe Do que aconteceu Mas faz parte Cada um tem sua vida pessoal E o Westley É um menino bom Veio para nos ajudar Mostrou sua qualidade Dentro de campo Acho que tem Tem muito para evoluir Assim como toda a equipe Na competição E a gente espera Continuar essa evolução Para que a gente possa chegar Cada vez mais forte nos jogos Está aí a palavra Do volante Westley Falando sobre todas as situações Em relação a uma partida Desta terça-feira Agora vamos aguardar A chegada Do técnico Sérgio Soares Que vem para repercutir O resultado positivo De 1x0 Adriano Perfeito Vamos com o Regis Belo O Westley Depois de uma chegada conturbada O jogador estreou Estreou com gols Quem acompanhou o Westley No Campeonato Paulista Pode perceber que ele fez Um grande campeonato Com a camisa na ferroviária E era o homem das bolas paradas Hoje ele também deixou Essa impressão Que poderá contribuir também Com o Ceará Cobrando um escanteio Na cabeça do Rafael Costa Que cabeceou na trave No segundo tempo Após ele ter marcado O gol dele O Regis Eu não entendo Adriano Uma certa cisma Que tem a torcida do Ceará Com relação ao Westley Ele viveu realmente Um período ruim No ano de 2015 Mas foi o time todo Que viveu esse período ruim E crucificaram um pouco Até exageradamente Na minha opinião O Westley O Westley ano passado Foi importante Na conquista da Copa do Nordeste O Westley fez gols Fez gol em clássico Rei gol Que deu a vitória Ao Ceará Então eu o vejo Como um bom jogador E no final Na reta final da Série B Com o Lisca Fez um bom trabalho Também foi importante Naquela Contra aquela queda No ano passado E hoje Volta aí Reestreia Fez um bom paulista Como você bem já frisou Pela ferroviária E hoje volta Fazendo gols Eu acho que ainda está Um tanto desentrosado Tem treinado Há pouco tempo Com o restante do elenco Mas quando esse jogador Entrosar Acho que fatalmente Hoje Olhando pro elenco Hoje ele vai ser titular Ali do lado do Felipe E os dois podem sim Ali dar conta Daquele meio de campo O que eu não concordo Com o treinador O presidente Robson de Castro É sobre contratações Eu acho que quanto mais Você qualifica Melhor o elenco Acho que mais um meia Pra servir principalmente De opção Porque a série B é longa Tem suspensão Tem contusão Então eu acho que mais um outro meia O próprio Ceará tem passado por isso Né Reyes Tem precisado muito do elenco Porque tem mudado demais Por conta de contusões E também Suspensões nem tanto Ainda vai rolar muito ainda Mas as contusões já começam a aparecer Exatamente E o problema não é a mudança Né Adriano O problema é quem entra Nessa mudança Que dê conta do recado Que se mantenha Um certo nível Né Um certo padrão Tático e técnico É isso que se cobra Com relação a jogadores qualificados No banco de reserva Perfeito então Aqui lance final Em noventa e um vírgula três Estamos repercutindo A vitória do Ceará Um a zero em cima do Oeste Gol de Wesley Conosco também O Laércio Medeiros Partida dificílima Não é Laércio Um a zerinho Suada Vitória Mas valeu três pontos Pro pra equipe Alvinegra E um Oeste Que não desistiu Até o final do jogo O time partiu pra frente Deixa o Laércio Responder que já já você entra Rodrigo É isso mesmo Adriano O que nós tínhamos colocado É mais uma partida Que os três pontos Que é importante Mas eu fico aquela história Que vence Mas não convence ainda E completando aqui Realmente o Ceará Ainda nesse O que nós temos cobrado O Ceará ainda precisa Desse homem de armação Esse homem de meia Esse homem de criação Que a gente viu aqui No determinado Estágio da partida Aqueles chutões pra frente O Eduardo chutando pra frente O pessoal das águas Estão chutando pra frente Exatamente pela falta Daquele homem de armação Uma jogada mais Bem trabalhada Bem ensaiada Que nós O Ceará realmente Necessita desse homem ainda De criação E a gente sente falta Dessa pessoa Dentro do elenco do Ceará O Adriano Acerto Vamos com o Rodrigo Cavalcante Técnico Sérgio Soares É lá no final Mas a equipe está incorporando Está ganhando o espírito Da competição Sendo competitivo Isso é importante O que você já projeta Para o jogo do sábado O Náutico Eu sei que você não gosta Muito dessa pergunta Logo após o jogo Mas eu tenho que te perguntar Sérgio É um adversário difícil Sei que você espera Esse castelão lotado A gente Pelo que a gente vem fazendo Eu sempre disse a vocês A nossa resposta Tem que vir de dentro Para fora Dentro do campo A gente está procurando Fazer a nossa parte Lutando Nos empenhando Fazendo resultados A gente espera Que o torcedor Compareça aí no sábado Abraça essa equipe E que aí a gente Vai ficar mais forte ainda Para essa sequência dura E longa Que é a Série B Sérgio Você ontem saiu Depois da coletiva Junto com o Robson E vocês se reuniram Em relação a uma busca De um lateral esquerdo Vocês chegaram Pelo menos foi o que o Robson Nos adiantou Em relação a uma reunião Que vocês iam ter Pós coletiva Chegaram a um No De Charles Lateral esquerdo Volante Seria um jogador interessante Para compor o elenco Será de ser chante De Série B A gente está conversando Tem alguns nomes Você está citando Uma e tem outros nomes E a gente está buscando E vamos ver Qual a melhor solução Para a gente poder Qualificar esse setor Que se faz necessário A inteligência Do teu time ontem Hoje Na verdade Não passou de meia noite ainda Mas a inteligência Do teu time Eu notei que teu time Foi compacto Do jeito que você quer Que jogue Foi inteligente Quando não teve Aposta de bola O Oeste acabou Provando do próprio Veneno dele Seu time tocou A bola hoje Como você pediu Sérgio Olha Uma forma Inteligente De se jogar Contra o adversário Que tem muita Qualidade Em termos De posse de bola Eu não sei Nem qual foi o percentual Hoje Acho que foi Meio equilibrado Que normalmente O time do Oeste Tem um percentual Muito maior Que o adversário Eu acho que Hoje tem um equilíbrio Nessa questão De posse de bola A equipe Soube jogar É assim que a gente Precisa jogar O adversário Saber Conhecer o adversário Para que você Possa superá-lo Estrela do Oeste Mas também Uma estrela sua O primeiro toque Na bola do camarada No segundo Sempre empurrou Para o fundo do barbante A gente precisava Ser um pouquinho Mais agressivo O Ricardo Não estava a mão No jogo Estava trabalhando bem Mas precisava Um pouco mais De agressividade E o Oeste Tem essa agressividade Então Foi isso Que fez a gente Chegar ao resultado Bom Sérgio Agora eu queria Que você falasse um pouquinho Do Náutico O teu próximo adversário O que você já sabe Desse adversário Sérgio É um adversário Que trabalha Com muita velocidade Tem muita gente Rápida naquele time Então a gente tem Que é forma diferente Do jogo de hoje O jogo de hoje É um time que tem A posse de bola Nós vamos jogar Com um adversário Que trabalha Com muita velocidade E a gente vai ter Que tentar neutralizar As ações Jogando dentro de casa Dessa vez eu vou lhe dar Uma folga de sexta-feira Sobre o Brunaldi Porque sexta-feira Você está lá de novo Na sala de imprensa Está aí a palavra Da técnica Sérgio Soares Ele sempre muito simpático Sempre muito esclarecedor Em relação a situação De contratações Ele confirmando Richardson É um nome que o Ceará Tem interesse Tem interesse Busca a contratação Tem outros nomes Também no mercado Em relação a contratação Mas o Sérgio confirmando Que esse pode ser sim Pode ser sim Um dos nomes Que o Ceará Pode acertar Para a lateral esquerda E também Um jogador polivalente Pode também Ser preciso Tanto para a lateral esquerda Como para a meia esquerda O volante Richardson Ele que jogou Pelo Novo Horizontino O campeonato paulista Desse ano E aí agora Pode pintar Em Porangabuçu Para ser reagente De temporada De série B O Ceará Se representa Na tarde desta Quarta-feira Em Porangabuçu Voltar a jogar No sábado Às quatro e meia Da tarde Contra o Náutico Aqui no estádio Castelão E aí O setor inferior Deve ser novamente Aberto Até porque A diretoria Pelo menos acredita Que a presença de público Será grande Vão definir ainda Questões De preço de ingresso Mas acredito Que tanto o setor inferior Como o setor superior Estarão aos valores De trinta reais Portanto O Ceará Vai abrir também O setor superior Dependendo principalmente Da demanda Para o jogo Do próximo sábado Afinal de contas Um resultado positivo Pode fixar o Ceará De fato e de direito No G4 Da competição Adriano Valeu Valeu Rodrigo Cavalcante Ouvindo aí O Sérgio Soares Bola rolando na série B Brasil de Pelotas E Náutico Vão empatando Em zero a zero Resultado que interessa O Ceará Com zero a zero E o Náutico Vai chegando a dezoito pontos Na quinta colocação O Ceará é terceiro ainda Do momento Outro jogo que interessa Vila Nova e Criciúma Também bola rolando Zero a zero Lá no Serra Dourada O Criciúma também chegando A dezoito pontos Na sexta colocação Fechando a rodada Tem Luverdense E Sampaio Correia Também estão jogando Nesse momento Em Lucas do Rio Verde Está zero a zero Bragantino e Goiás Cadeira que está lá embaixo Está jogando também agora Zero a zero Lá no Nabizão Em Bragança Paulista Um jogo isolado Da Série A Também acontece Nesse momento O time do Palmeiras Está enfrentando O América Mineiro Jogando na Arena Palmeiras Está zero a zero Primeiro tempo Jota Rômulo Jotinha está conosco Queria que você desse Uma avaliada aí Até aqui Nessa fase Nova fase aí Do Sérgio Soares À frente do comando técnico Do time Elvinegro Está tentando acertar a equipe Está demorando Mas está ganhando Está ali do G4 Do momento Qual análise Que você faz Dessa fase nova aí Do Sérgio No comando técnico Do Ceará Olha Adriano Ele está tentando Arrumar o time E tem tido sorte Porque tem tido Vitórias Tem conquistado pontos Tanto é que está aí Momentaneamente Na terceira colocação Com 20 pontos No G4 Mas eu já consigo Ver melhoras Do time do Ceará Com o Sérgio Soares Eu estava ouvindo Acompanho o noticiário Do nosso Rodrigo Cavalcante Durante a semana Ele disse Ainda não O Sérgio Soares Ainda não está Daquele jeito que eu gosto Aquele time que Ataca muito Aquele time que Tem mais intensidade Que é a palavra que ele gosta Muito de usar Mas já tem melhorado Sim o Ceará E eu acredito Que com Essa Ritmo de jogos Porque não pode treinar Mesmo Já vai Sábado jogar Aqui um jogo Importante Difícil Contra a equipe do Náutico Mas jogando Vai dar sequência Assim ao que o Sérgio Soares Está querendo Implantar na equipe Do Ceará E eu consigo Vislumbrar Que são Momentos assim No futuro O Ceará vai ter De boas jornadas E pontuando Para tentar brigar Por um acesso A primeira divisão Em 2017 Eu veja só Quando o Ceará Ventilou o nome Do Sérgio Soares Eu não fui contra A vinda do Sérgio Soares Porque eu acho Um bom treinador Eu só fiquei Chateado naquela época E contrário Porque o Ceará Passou muito tempo Sem treinador Esperou muito Que o Sérgio Terminasse lá As semifinais E finais Do Campeonato Paulista Para poder vir Aqui para o Ceará Mas não que eu fosse contra Ele é um bom treinador E já demonstrou isso Aqui no Ceará Agora Quando esteve A frente de um time Aí no Campeonato Paulista Está fazendo sim Uma boa campanha No seu retorno Na equipe do Ceará Perfeito Refresco Coringa Dez deliciosos sabores Refresco Coringa O puro sabor da fruta Pedidos Oitenta e cinco Nove oito oito zero dois Oito oito vinte seis JC Construções Ou PVC Quinze noventa M dois Porta trabalhada montada Só quatrocentos e oitenta reais Porta Paraná montada Cento e quarenta e nove reais Cimento poti ou apodi Dezessete reais Rua professora Letícia Marques Vinte e seis quarenta Em Capuã Calcaia Não abandone o seu extintor Ele pode salvar o seu veículo E a sua vida Extintor para o ABC Apenas quarenta e nove e noventa Obrigatório para transporte Passageiros Ou cargas Mecrel Equipamentos contra incêndio Churrascaria Mestre Tom Da Parquelândia Pratos especiais Com preços de inauguração Não dá para perder Azevedo Bolão Meia quatro oito Próximo ao Ordones A Aurorense Está com uma promoção Em betoneiras Quatrocentos litros Por apenas Dois mil duzentos e noventa reais Em cinco vezes no cartão Com garantia de seis meses Três quatro oito quatro Cinco dois Sete dois O ouvinte aqui O Elton Do Edson Queiroz Pergunta se o Richarlison Citado aí Para vir defender o Ceará Se é o irmão do Alexandre do Palmeiras O Alec Gol Acredito que não Aquele já parou Foi lateral esquerdo Atuou pelo time do Fortaleza Pelo São Paulo E tantas outras camisas Que vestiu Santo André Acho que aquele já Já se aposentou Já deixou o futebol Pois não Adriano Regis Na verdade o presidente Robson de Castro Realmente falou No nome do Richarlison E ele deu uma parada Mas voltou No ano passado Disputou o Campeonato Brasileiro Pela Chapecoense E esse ano disputou O Campeonato Paluísta Por algum time Cinco partidas Pelo Novo Horizontino Pronto Obrigado Seu empresário É esse mesmo então? É ele mesmo Richarlison Experiente Jogador Com passagem Pelo São Paulo Se não me engano Foi até campeão Da Libertadores Pela equipe Do São Paulo Jogou pelo Atlético Mineiro Começou no Fortaleza É o jogador É um dos jogadores Que está na lista De contratações Do Ceará Para a lateral esquerda E também Para fazer o setor De meia esquerda Richarlison Aquele experiente Jogou os cinco jogos Pela equipe do Novo Horizontino No Campeonato Paulista É um dos nomes Fortíssimos Já que trabalhou Com o Sérgio Soares No Santo André Em 2005 Pode pintar Em Porangabuçu Ainda essa semana Adriano Júnior Quer dizer que é ele mesmo Então, né? Meu Deus É menino É menino É menino Vamos esperar então Aí o Richarlison Vou emendar Vou emendar Aí com o esclarecimento Do Rodrigo E a pergunta do ouvinte Ou a citação do ouvinte E vou dar minha opinião Sobre a contratação Não acho O jogador ideal Principalmente se pensarmos Em lateral esquerda Eu acho que laterais Que são jogadores Que apoiam E defendem muito A questão da idade Do preparo físico Conta muito Esse jogador Já é experiente E teve uma parada Na carreira Ele realmente se aposentou Por alguns meses Depois voltou Não aguentou de saudade Da bola Digamos assim E voltou a atuar No futebol Mas não o vejo mais Como um jogador Que possa contribuir Tanto Principalmente Se nós formos Para o contexto aqui Do Ceará Esporte e Clube Adriano Só uma opinião Particular amigo Perfeito então Tem gol na Série B Gol do Criciúma Contra o Vila Nova Lá no Serra Dourada O Criciúma Chega a 20 pontos E ultrapassa o Ceará Pelo saldo de gols O Criciúma Tem 6 de saldo Contra 5 Da equipe Alvinegra O Criciúma Agora é 3º colocado Vence o Vila Nova Primeiro tempo Lá no estádio Serra Dourada Alguém mais Quer opinar Sobre o Richarlison O Jota O Laércio O veterano jogador Que pode vir defender A equipe Alvinegra Eu também concordo Eu também concordo aqui Com o posicionamento Aqui do meu amigo Professor Regis Mello Não seria uma boa Para o Ceará não Até porque Já parou Passou alguns meses inativo Voltou Teve as 5 partidas Ele ia ser jogador de vôlei Aí voltou a jogar futebol Pois é Aí não Deixa ele para lá Atrás outro Tem outros bons jogadores aí Para essa lateral esquerda Do Ceará É só procurar Com mais paciência Mais calma Que encontra-se Um bom lateral esquerdo Pois não Só para reforçar ainda Essa situação O Ceará que Chegou a negociar Com o Gilson Lateral esquerdo Que estava na ponte preta Mas ele retornou ao Cruzeiro E o Cruzeiro Encaminhou Encaminhou O empréstimo dele A equipe do América Mineiro Portanto Era o primeiro nome E aí Agora outros nomes surgiram E um deles é o do Richarlison Por isso o Ceará Busca um lateral esquerdo Com urgência Já que só tem o Thalisson Como opção Para a lateral esquerda É verdade O Gilson sim Seria uma grande opção Para a lateral esquerda Do Ceará Para até brigar Pela titularidade E quem sabe Se até titular E o Thalisson Ser banco de reserva Mas E o Thalisson não Deixa Deixa para lá Procura outro Presidente Pegou do Palmeiras Na Série A do Campeonato Brasileiro Gabriel Jesus Faz Palmeiras 1 América Mineiro 0 Jogo isolado Da Série A Palmeiras pediu Para antecipar esse jogo Porque o seu estádio Será cedido Para o evento A CBF aceitou Então estão jogando Palmeiras E América Mineiro Pela Série A do Campeonato Brasileiro O Palmeiras vai vencendo 1 a 0 Primeiro tempo Gol de Gabriel Jesus Primos motopeças Tem mais de 10 mil itens Em peças para motos E pneus no atacado Rua 24 de maio 12 e 22 Flacão de milho Tem que ser coringa Qualidade, preço e tradição Vitalidade a cuscuz coringa Pedidos Oitenta e cinco Nove oito oito Zero dois Oito oito Vinte e seis Shopping da construção Material de construção Hidráulico, luminárias E tintas Filas de Manguba Dois sete cinco um Próximo ao S Trinta e um onze Dois sete Zero zero Iberte Cursos profissionalizantes Temos bolsas Com desconto de cinquenta por cento Para você Envie mensagem Para o Vovosap Nove 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 zero zero Dezenove e quatorze E garanta o seu cinquenta por cento De desconto Para fazer um curso Profissionalizante Colégio Cícero Nogueira Há trinta e oito anos Educando gerações Com valores O primeiro da região Com sistema de tempo integral Três dois dois oito Quarenta e um zero sete Domingão da três É com Fábio Viola De nove a meio dia Todo domingo Aqui na três FM Noventa e um Vírgula três Olá S Bedeiros Tivemos hoje Uma penalidade cometida No primeiro tempo Pelo time do Ceará O jogador Valdo Cometeu a penalidade Vinha de Numa sequência De dois bons jogos E nesse agora Cometeu uma penalidade Que poderia ter influenciado No placar Pro bem do Ceará O Everson se agigantou E defendeu a cobrança Do jogador do Oeste Seria a hora Do Sandro retornar A equipe Ou merece ser dada Mais uma chance E essa sequência Pro jogador Valdo Realmente O zagueiro A posição que eles ocupam Que eles jogam Realmente está sujeito A esse tipo de problema De um Derrubar um atacante Ou derrubar um jogador Dentro da área Mas eu acredito Não é hora de mudar Ainda não Acho que tem que dar Mais oportunidade Tem que deixar ele Havê o entrosamento dele Dentro dessa equipe Eu acho que não é hora De mudar ainda não Realmente O pênalti Checo Everson Segurou aí Salvou aí Poderia ter mudado A história toda Do jogo Mas eu acho que Quanto ao Valdo Acho que tem que dar Mais oportunidade De pegar mais ritmo De jogo Com essa equipe Até pra se realmente Se ter o espelho Se ter uma condição De montar uma equipe Ideal pro Ceará Então tem que se trabalhar Mais um pouco Desde o momento Que ele comece A não mostrar resultado Aí tem o Sandro aí Que está no banco aí Vem também De uma fase De recuperação Mas eu acredito Que o Valdo Ainda se deve Se dar oportunidade De ele continuar Na equipe ainda O Adriano Tá certo O Regis O Ceará permanece Jogando em casa Dá pra Ir com a mesma escalação Com essa mesma escalação O estilo Brasil de Pelotas E que enfrentou o Oeste Ou alguma mudança Por exemplo A volta do Cametá Quem sabe né Se puder voltar Pois é Adriano Há uma expectativa O Sérgio Soares Falou na Na entrevista ontem Sobre o Serginho Também Que logo logo Pode estar voltando Ao time O importante é que Haja essa qualificação Tem feito falta O Serginho pra você O que você acha? Ele estava em um bom momento Adriano Agora feito falta Efetivamente não Se nós formos analisar Os resultados Agora a gente pode Deixar um questionamento Interessante Com relação a performance Será que esse time Mais encaixado Mais entrosado Melhor Até fisicamente O Serginho Não estaria também Evoluindo juntamente Com esse time Eu acredito que sim Eu acredito que é um bom jogador Quando saiu Quando estava talvez No seu melhor momento No Ceará Com gols E assistência E assistências Na verdade Ele teve a contusão Então acredito que Quando voltar Vai ser útil Com certeza Adriano Mas tem o Cametá Que você citou Embora Os resultados Dessa equipe Que está aí Que está atuando Mesmo com o Eduardo E Thalisson Não jogando Tão bem Mas não estão Assim também Insatisfatório Com o futebol Insatisfatório Agora na minha opinião O Cametá É o titular absoluto Dessa lateral direita O Sérgio Soares Que se vire Para escalar O lateral esquerdo Ou o Eduardo Ou o Thalisson Ele escolha Os dois para mim Tem um futebol Muito parecido hoje Com um detalhe Que o Thalisson Ainda pode crescer O seu futebol Pelo menos na minha opinião Agora a direita Em condições Plenas Físicas e técnicas O Thiago Cametá É o titular Da posição Na minha opinião Adriano Nas demais posições Eu acho que Só analisar Como está o Wesley Para entrar no lugar Do Ricardinho Se o Wesley Ainda não tiver condições Disputar 90 minutos Bem Ou 70 minutos Que continue O Ricardinho E ele fique aí Reversando Reversando Com o Wesley Mas o Ceará Está mais perto Do que longe De encontrar Esse padrão Encontrar o caminho Da consistência Adriano O time Como fala O Laécio Venceu Mas ainda não convenceu Muito também Por causa Da equipe do Oeste Que vem com uma proposta Diferente Uma partida atípica Uma partida que exige Muito mais Tanto fisicamente Como tecnicamente Do Ceará E o Ceará Foi guerreiro Foi valente Conseguiu Igualar As forças Mais na vontade Do que na técnica Mas foi bem O importante Nessa fase Ainda Os três pontos Ainda são os três pontos A questão da performance O time vai evoluindo Ainda tem muita Série B Pela frente Amigo Adriano Júnior Valeu Regis Melo Vamos escolher então O craque bola da rede O melhor jogador da partida O Alvinegro venceu Mais uma na Série B Está figurando Do momento No dia quatro É o quarto colocado Com vinte pontos Está atrás de Vasco Da Gama Com vinte e cinco Atlético e Aniense Vinte e um Criciúma terceiro Com vinte Criciúma tem Um saldo melhor Um gol a mais Que o time Do Ceará Tem seis contra cinco Por isso Criciúma é terceiro O Ceará é quarto Criciúma que vence o jogo dele Contra o Vila Nova Outro que pode passar do Ceará Se vencer é o Náutico Que está empatando em zero a zero Com o Brasil de Pelotas Lá no Rio Grande do Sul Até mais jogos Nove e meia Luverdense e Sampaio Correia Bragantino e Goiás Também zero a zero Vamos escolher o craque bola na rede Ele foi o melhor Ele fez a diferença no jogo A partir de agora Os principais membros da equipe bola na rede Escolhem Escolhem E votam no craque bola na rede do jogo Vamos escolher aqui o craque bola na rede O melhor em campo Para esse jogo Uma vitória suada Mas que valeu mais três pontos Prova e negro Na tabela de classificação da série B Nessa rodada de número onze Vamos começar com Jota Rômulo O cara que trouxe as emoções Do jogo para você aqui Noventa e um vírgula três Jotinha para você O craque bola na rede Vou escolher o Everson Pela defesa Do pênalti E por outras defesas importantes Quando o jogo estava Zero a zero Ele foi De uma fundamental importância Para essa vitória do Ceará Embora Não tinha feito o gol O Wesley fez Mas ele evitou O Ceará poderia ter tomado dois Três E ele evitou Foi o herói do jogo Para mim Seguro Firme Não é um goleiro espalhafatoso Não é um goleiro que fica ali Tranquilo E que passa a tranquilidade Para a sua zaga Para os seus companheiros De meio campo De ataque também E para a torcida principalmente Então o Everson Sem dúvida O craque do jogo Da partida de hoje Ceará Um zero Para a equipe do Oeste Meu amigo Adriano Júnior Valeu Jota Rômulo Até sábado Sábado tem clássico do Nordeste Verdade Sábado Estaremos aqui contando as emoções De Ceará e Náutico Se Deus quiser Mais uma vitória Do nosso Alvinegro Adriano Boa noite a todos Ótima quarta-feira E até sábado Valeu Jota Rômulo Escolhendo o Everson Como craque bola na rede Gabriel Jesus de novo Faz o segundo do Palmeiras Palmeiras dois América Mineiro zero Jogo isolado Pela décima rodada Da Série A Do Campeonato Brasileiro Está abrindo a décima rodada Hoje na Arena Palmeiras Regis Melo Para você O craque bola na rede O melhor em campo Na vitória do Ceará Um a zero Em cima do Oeste Adriano Se o resultado Tivesse sido zero a zero Talvez nós pudéssemos Pensar em um jogador Do Oeste Já que coletivamente Oeste Se veio bem Se ouve bem Se apresentou bem E o Ceará Foi um time competitivo Como bem falou Seu treinador Agora falando em destaques Individuais No Ceará Realmente o Everson Hoje se sobrepôs A todos os outros jogadores Pela defesa Do pênalti E também Algumas defesas Providenciais Como também Descreveu as jogadas O nosso amigo Rodrigo Cavalcante Também narrado Pelo Jota Rômulo Então hoje No Ceará O craque bola na rede Foi o goleiro Everson Adriano Valeu então Regis Espero você aí No Faixa Nobre do Esporte Estaremos aí Durante a semana No programa Faixa Nobre do Esporte Com certeza Amigo Adriano Uma boa noite a você Amigo de Javan E aos amigos Ouvintes da A3FM Mais um voto Para a Everson Como craque bola na rede Agora do Regis Belo Vamos com o nosso Outro comentarista O Laércio Medeiros Que agora também Escolhe o craque bola na rede Laércio É isso aí Adriano A gente vai Voltar também No Everson Poderia ser Aquela bola entra Poderia ter mudado Toda a história Desse jogo E pela participação dele Com a atuação dele No jogo de hoje Nosso voto vai para o Everson E a gente deixa aí A convocação Para a torcida do Ceará Realmente lotar Esse castelão aqui No próximo sábado Nesse clássico Nordestino Ceará e Náutico Mais uma partida Importantíssima Para o Ceará Para se firmar realmente Ali no G4 E é isso aí Adriano A vitória do Ceará Torcido do Ceará Feliz e alegre Com essa vitória de hoje E vamos para a frente aí Boa noite aí E um abraço Adriano Valeu Laércio Medeiros Que comentou ao lado De Regis Melo A vitória alvinegra Um a zero em cima Do Oeste Gol de Wesley Escolhendo também Everson Como craque bola na rede Vamos a Rodrigo Cavalcante Olha agora O craque bola na rede O nosso repórter Alô Rodrigo Tá no circuito Rodrigo Não temos o Rodrigo É isso Adriano Agora sim Agora temos o Rodrigo Agora estamos aqui Adriano Adriano De forma unânime Não tem como não escolher o Everson Foi fundamental na defesa da penalidade Que deu segmento a partida Com o placar de zero a zero E dentro E no decorrer da partida Ele conseguiu fazer outras intervenções Preciosas ali Que seguraram o resultado Portanto Sem sombra de dúvidas O Everson Craque bola na rede Ele que defendeu um pênalti Na partida contra o Oeste O Wesley também teve muita sorte Mas Craque bola na rede Everson Valeu Rodrigão Espero amanhã No Faixa Nobre do Esporte Até amanhã Se Deus quiser No Faixa E no canal do Vovô Adriano Valeu Rodrigo Cavalcante Escolhendo também Everson Goleiro alvinegro Como o craque bola na rede O destaque maior Da partida Escolhido pela nossa equipe De forma unânime Everson O nome do jogo O craque bola na rede Em mais uma vitória alvinegra Um a zero Em cima Do Oeste A difícil equipe do Oeste Que perdeu pro Ceará Um a zero O alvinegro Figura no G4 No momento é o quarto colocado Com vinte pontos ganhos Tendo aí a posição ameaçada Pelo Náutico Que está jogando Contra o Brasil de Pelotas No Rio Grande do Sul O Náutico é sexto Com dezoito pontos Vencendo o jogo O Náutico empataria Com o Ceará Em número de pontos Mas superaria Pelo melhor saldo de gols De onze no momento Sem estar ganhando Contra cinco Do Alvinegro De Porangabuçu O Alvinegro tem um bom saldo também Mas o Náutico Tem um saldo bem melhor Que o time do Ceará É quem pode ameaçar Tomar a colocação Do Ceará Do G4 É a equipe do Náutico Que o Criciúma Já está fazendo a parte dele Já tomou a posição do Ceará É terceiro Está ganhando o jogo dele Contra o Vila Nova De repente o Vila pode empatar Ou virar E o Ceará volta Para a terceira colocação Mas o Ceará depende De Criciúma E Náutico Os seus jogos Fora de casa O Criciúma enfrentando O Vila Nova No Serra Dourada Em Goiânia E o Náutico enfrentando O Brasil No Rio Grande do Sul Agradecendo você Que esteve conosco Desde as oito horas da noite Aqui em noventa e um vírgula três Às sete e quinze A bola rolou E você esteve conosco Via internet O A3FM ponto com ponto BR Rádio Artilheiro ponto com ponto BR E prometendo voltar amanhã Paixão na obra do esporte Oito horas da noite Segunda e sexta De oito às nove da noite Quando não tem o Futebol Bola na Rede O Futebol Bola na Rede Volta no sábado Às quatro horas da tarde Comigo aqui O DJ Djavan Rosa É o nosso áudio design Lá na cabine Do Castelão Com a competência Do Pedro Alan Hanover E do grande Adailton E você aí do outro lado Grudado nos noventa e um vírgula três No som da três FM Parceria Rádio Artilheiro Ponto com ponto BR Foca aqui na três Foca aqui na três Que aqui é melhor São dez e quatro Amanhã tem mais Equipe Bola na Rede Oito da noite E eu vou embora Fui Essa é a três FM Operando em noventa e um vírgula três megahertz Uma rádio do Sistema Comercial de Comunicação Ajuda em noventa e um vírgula três megahertz Ajuda em noventa e um vírgula três megahertz Ajuda em noventa e um vírgula três megahertz Ajuda em noventa e um vírgula três megahertz